Oh oh oh, paz, união, dança chama gata e aperta minha mão Oh oh oh, paz e amor, eu sou a luz que não se apagou Liberta DJ! 3! Galeras abram o caminho que o mulão vai passar Todo no barco da paz, vamos juntos navegar Quero ver você repicar na emoção Reviver momentos de prazer em um telão Estilos diferentes nós viemos lhe mostrar Beber pra com disciplina, alegria no ar Oh oh oh, paz, união, dança chama gata e aperta minha mão Oh oh oh, paz e amor, eu sou a luz que não se apagou Oh oh oh, paz e amor, paz e amor, paz e amor, paz e amor, paz e amor Olê, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar Oh yes, agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar Eê, eê, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor, dança, lança um break voado Zoa com a força, muto a pira e o salgueiro Eê, eê, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor, dança, lança um break voado Zoa com a força, muto a pira e o salgueiro Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho ima que fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilícitas Que apesar das vibrações Proibiu o amor Em nossos corações O sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz O destino é de judiciar O amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz